Vereador Bea Dourado também aí, falando sobre essa reunião de hoje aqui na Câmara de Vereadores. Muito bem, meus amigos, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, agradecer primeiramente a Deus, aos nossos secretários que têm atendido as nossas demandas, o prefeito municipal, a primeira-dama Carol, o prefeito irá divulgar em breve um monte de obras, realizações que nós estaremos fazendo aqui no nosso município para atender a nossa comunidade, a nossa população, então estou satisfeito. A gente, às vezes, debate um colega com o outro, tem algumas divergências, mas isso é natural do processo e nós estamos aí firmes para trabalhar e eu quero agradecer também de coração a Ecourbe Ambiental, na pessoa do meu amigo Escobar, que tem conduzido muito bem os trabalhos de limpeza pública na nossa cidade. E é isso aí, a população merece o nosso trabalho, a nossa atenção e cada dia nós estamos buscando mais para atender o nosso povo. Então, os companheiros que acreditam em quem trabalha, acreditam no nosso trabalho, podem contar conosco que estamos aqui para representar e muito bem o que eles merecem.